É o bloco dos amigos, rei do baile, o verão mais caro Tem que respeitar aquele pig, pega a visão, pega a visão Na frente do paredão essa novinha mantém Encostar no vagabundo eu sei que você pode bem Na frente do paredão essa novinha Encostar no vagabundo eu sei que você pode bem Na onda do reverso vai morrer, reverso vai Bota a xerequinha, na porra da minha peça, vai xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca, vem xereca Na porra da minha peça, vai xereca Isso vem, vem no mozinho, vem pro rei do baile, vem 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 xereca, vem xereca, vem xereca Segura a viola, segura a viola Ai caralho, é o bloco dos amigos, rei do baile, o verão mais caro Na frente do paredão essa novinha mantém Encostar no vagabundo eu sei que você pode bem Na frente do paredão ela mantém Encostar no vagabundo eu sei que você pode bem Na onda do reverso, mulher perversa Na bolzinho, na bolzinho vai Na porra da minha peça vai xereca Isso vem, vem no mozinho, vem vem Vai xereca, vem xereca Na porra da minha peça vai xereca Vem xereca, vem xereca Isso vem, 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 vem Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Na porra da minha peça vai xereca Vem xereca Vai, vem, vai Segura a viola, vem Cê tapou na glock de seletor Cê tapou Bg da putaria Senta, senta Senta, senta muito Apoca, onde é que está na sentença Senta muito Senta muito Senta muito Segura a viola, segura a viola É o rei do baile o mais caro Alô, alô, traque, tatu Brota look de periferia J.K. e posses toda vida Eu uso brota looks, eu uso de periferia Rei do baile, moleque Na frente do paredão Fechei o tempo do céu, tá? Eu dançava na raiva Fechei nada a terra, só viz que bocana Topa na bocetinha Topa na bocetinha Topa na bocetinha J.K. e com a qualidade do som A do rote Topa na bocetinha 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 Ai caralho, é aquele pique, pega a visão Ei, chapado de balinha, acabo com a tua vida Chapado de uísque, acabo com a tua vida Chapado de uísque, acabo com a tua vida Toma na bustetinha, na bustetinha, na bustetinha Na bustetinha, na bustetinha, na bustetinha Toma na bustetinha, na bustetinha, na bustetinha Toma na bustetinha, na bustetinha, na bustetinha Jata é bicho, acho que eu tô na vida Segura a miola Rd gosta, afusquei esse boca preta Bichadão, trap seta Rebola na minha dove, rostando a puto 40 Trebadão, trap seta Rebola na minha dove, rostando a puto 40 Rebola na minha dove, rostando a puto 40 Rebola na minha dove, sentando a puto 40 Trebadão, trap seta Rebola na minha dove, sentando a puto 40 É bola na minha mão Sentada ponto quarenta Eu gosto disso É muito adulto Eu gosto disso É muito tudo Toca tudo Toca tudo, toca tudo, toca tudo Toca tudo, toca tudo, toca tudo Toca tudo, toca tudo, toca tudo, toca tudo Toca tudo, toca tudo, toca tudo Seu mulher, vamos da gravação Entre quando o parede ela tá tipo cama surta Entre quando o parede ela tá tipo cama Me fudeu Vou cima, pula, pula, pula Vem! Vem! Ei! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem! Segura a viola É só whisky, aguarde qualquer menina na suadeira É só frio É só whisky, aguarde qualquer menina na suadeira É só frio Fritadeira, fritadeira, fritadeira 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 Segura a viola Rala a xeréca no meu gerente Rala 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 xereca no teu gerente, frente, 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 frente Coruja gravações! Xavossa gravações!